Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você da Smart TV LED 65 polegadas da LG Ela é um modelo Ultra HD 4K Ela tem HDR ativo Ela também faz parte da linha Thank You Eye Cara, essa linha é uma linha que tem uma tecnologia muito grande Ela é um modelo IPS 4K com display DTS Virtual X O modelo de referência dela é o 65UK 6530PSF Galera, sempre que eu trago um item aqui no canal Eu faço uma pesquisa de preço E tento encontrar o melhor preço do Brasil Pra poder deixar como referência pra vocês o link aqui na descrição E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo É só você clicar no primeiro link aí embaixo do vídeo Acessar, olha todos os detalhes dessa TV Olha toda a ficha técnica da Smart TV Vê tudo certinho E se você adquirir a sua, depois você volta aqui no canal E compartilha com a gente a sua opinião sobre ela Como ela tá sendo pra você Se você pegou esse modelo pra você poder jogar Se foi pra você ter como entretenimento Ou pra você trabalhar Fazendo edição de vídeos Produzindo bastante conteúdo Ela é uma Smart TV Você pode ligar o seu videogame aqui Ela funciona muito bem, 4K Você dá pra ligar o seu Xbox, o PS4 O videogame que você tiver Você pode também ligar o seu computador Seu notebook Utilizar como tela principal Segunda tela Você pode fazer várias apresentações Aqui é uma TV que faz muito sucesso pra isso Pela qualidade de definição Eu acho ela muito bonita É uma TV muito fácil de você montar e desmontar Você tem também bordas super fininhas na TV E um aproveitamento de tela que é simplesmente sensacional As cores são bem reais As cores são bem vivas A qualidade de imagem desse modelo é altíssimo E a LG tem evoluído muito nos últimos anos Investido pesado em muita tecnologia Pra poder fazer excelentes Smart TVs E esse daqui faz parte de uma linha muito bacana Que tem sido super bem avaliada Por diversas pessoas que tem adquirido Então na minha opinião assim É uma TV show de bola A LG pra mim acertou em todos os detalhes Sobre esse modelo E vale a pena o investimento nela Outro ponto muito legal Que a galera comenta também É a qualidade do áudio O áudio dela é simplesmente incrível Mesmo em volumes mais altos Você não tem distorção do áudio Você não tem falhas Você não tem um chiado O som dela é muito bom É muito bom mesmo E toma conta do ambiente Esse é um ponto bem sensacional Turma, o link tá aí na descrição Acessa Olha a ficha técnica dela Vê todas as informações certinhas E se você adquirir a sua Não esquece do canal Volta aqui Compartilha a tua opinião Deixa o seu feedback Você vai estar ajudando mais pessoas Que estão chegando aqui no canal Querendo saber um pouquinho mais Sobre esse modelo Então compartilha com a gente Nos comentários Isso vai ser muito legal Tá bom? A gente vai estar esperando aí Pra poder saber de você O que você tá achando Sobre esse modelo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Aproveita também Clica no botão vermelho aí embaixo Pra você se manter inscrito Aqui no canal Ativa o sininho Pra você ser notificado Sempre que sair um vídeo novo Tem muito conteúdo de tecnologia Saindo aqui Muita coisa boa Muita informação bacana Então esteja inscrito Com o sininho ativado E também compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Manda no grupo do seu WhatsApp Manda pra um amigo Pra uma amiga Joga no grupo da família No grupo do trabalho Quem sabe aí você não ganha Uma TV dessa de presente De alguém que gosta muito de você Muitas pessoas já me relataram Sucesso ao fazer isso Tá? Porque a pessoa vai saber Que você tá interessado Às vezes tem alguém Que gosta muito de você Quer te dar um presente Essa daqui pode ser Um excelente presente Pra que você possa Usufruir E além de tudo isso Você compartilhando Você vai estar ajudando O canal a crescer, né? Então esse que é um ponto legal Você tá ajudando a crescer Quem vai te dar de presente Vai ficar feliz Você vai ficar feliz Porque você ganhou E, caramba Vai ser muito bacana A gente cria uma roda Muito, muito bacana mesmo De uma energia muito boa Tá bom? É isso, galera O link tá aí na descrição Acesse Se tiver alguma dúvida Sobre alguma tecnologia dela Volta aqui Comenta comigo depois Mas na minha opinião A LG acertou em cheio Ela é muito bonita É uma TV muito elegante Uma smart TV Muito bem construída Você vê que ela é robusta E não é à toa Que ela vem sendo Tão bem avaliada Pela galera que tem adquirido Esse é um ponto muito legal E que eu vejo Que é bem, bem fundamental Tá bom? Dá uma olhadinha No link na descrição Se adquiriu a sua Volta aqui Fala pra gente depois Tudo o que você achou Sobre esse modelo Conta tudo Você vai estar ajudando Mais pessoas aqui do canal Também Tá bom? Deixando a tua opinião Obrigado E até o próximo vídeo Tchau